Pequenos insetos provam que tamanho não é documento já que podem possuir uma das mais perigosas picadas, causando intensa dor ou por ser transmissoras de doenças, podendo até matar sua vítima. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ative as notificações para sempre estar ligado nos novos lançamentos. Confira agora os 10 insetos mais perigosos do mundo. 10. Formiga Cabo Verde A maior de todas as famílias de formiga do mundo são encontradas principalmente em florestas tropicais da Nicarágua e Paraguai. Também são conhecidas como boarens, por sua picada 30 vezes mais dolorosa do que a picada por vespas e abelhas produtoras de mel. Determinado que a vítima sinta a mesma dor do tiro de bala. 9. Formiga Lava Pés As espécies de formigas agressivas são responsáveis por picada dolorosa em humanos e animais. A pústula branca causada pelo ardor e picada dura por semanas. O veneno também leva a vários problemas de pele, gera reação alérgica. Também são conhecidas pelos nomes caga-fogo, formiga de cemitério, entre outros nomes. 8. Mosca Stitzei A mosca Kitsi é o inseto de picada mais mortal, nativo da África. Eles se alimentam principalmente de sangue de vertebrados. Esses insetos de perigo extremo injetam toxina poderosa em cada fio. 7. Abelhas Assassinas As abelhas assassinas são um dos insetos muito agressivos e dominantes no mundo. O grupo segue a vítima por mais de um milha e atacam em grupo, com picadas repetitivas, mirando principalmente na face e olhos dos humanos. 6. O Estridei As larvas destes insetos são parasitas internos de mamíferos. Infelizmente, as larvas perigosas também vivem abaixo da pele humana, zonas subdérmicas, por mais de 60 dias e geram horríveis efeitos. São encontradas principalmente em toda a América Central e do Sul. Possível sentir o movimento das larvas sob a pele, uma vez que o desenvolvimento da larva se completa. A mesma deixa o corpo. 5. Pulga As pulgas são parasitas externos que sugam o sangue dos corpos de humanos e animais de todas as espécies. Elas também geram pontos de coceira e as mais jovens podem consumir sangue mais de 15 vezes de seu peso corporal total. As picadas coçam muito e pode levar à infecção. Mais de 3 mil espécies de pulgas foram descritas no mundo, sendo menos de 60 encontradas no Brasil. 4. Triatominae Os membros de triatominae, barbeiros, crescem sugando o sangue de vertebrados. Eles também transmitem o parasita chamado tripanus omacruzi. A picada deste inseto gera mudanças imediatas no corpo, causa vergonhas, erupções cutáneas e mata 12 mil pessoas a cada ano. 3. Vespa japonesa gigante É a maior vespa do mundo, podendo crescer até o tamanho de 2 polegadas. O veneno deste inseto gera reação alérgica e dissolve os tecidos dentro de pouco tempo. A picada repetida de grupo de vespas também resulta em morte. Até 40 mortes são registradas anualmente por picada dessa vespa. 2. Dor e luz Cada colônia dessa formiga possui até 22 milhões membros. É a maior colônia em comparação com qualquer outro inseto no mundo. Elas normalmente matam milhares de diferentes animais, com única incursão. Fazem feridas repetidas em animais e seres humanos, usando as fortes mandíbulas. 1. Mosquitos Os mosquitos são as espécies mais perigosas do planeta. O inseto mortal causa um milhão de mortes a cada ano, pela transmissão da malária. Além da malária, os mosquitos também espalham dengue, febre amarela, encefalite, zika vírus e vírus do Nilo Oeste. Acredita-se que tenham evoluído na América do Sul, espalhando-se inicialmente para o norte do continente Laurasia e retornando aos trópicos pelo norte. Acredita-se que tenham evoluído na América do Sul, espalhando-se inicialmente para o norte do norte. Acredita-se que tenham evoluído na América do Sul, espalhando-se inicialmente para o norte.